Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender Oi amigos, oi amigas do YouTube, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava querendo gravar há algum tempo, que como vocês viram no título do vídeo, é perguntas e respostas sobre o meu tumor, sobre o tumor cerebral. Depois que eu postei os três vídeos sobre o tumor, eu quis muito gravar esse vídeo, mas nunca estava dando tempo e eu acho bacana gravar esse vídeo porque eu recebi muitas perguntas, especialmente no meu e-mail, de pessoas que foram diagnosticadas com tumores cerebrais e ficaram com muitas dúvidas sobre esse assunto. E por uma hora eu fiquei feliz em saber que eu pude ajudar de alguma maneira, algumas pessoas falaram que meu vídeo ajudou muito e deu muita fé saber que eu tinha passado por isso de maneira positiva e com sucesso. E em outros eu tive algumas notícias não tão agradáveis, algumas pessoas que estavam passando por esse processo de cirurgia, casos de crianças também fiquei sabendo. Então assim, foram notícias boas e notícias ruins. Eu sabia que isso ia acontecer quando eu expus essa situação do tumor, mas eu estou vindo aqui agora para responder. Eu não pude colocar todas as perguntas que eu recebo, mas eu coloquei aquelas que são mais gritantes, as pessoas repetem, perguntam de novo, e mesmo elas estão dentro do vídeo, porque muitas dessas perguntas estão dentro do vídeo, eu respondi elas. Mas como os vídeos do tumor cerebral ficaram um pouco longos, eu acho que às vezes as pessoas não conseguem ouvir ou ver todo o vídeo. Então elas acabam fazendo essas perguntas ou nos comentários, ou me mandando e-mails, ou simplesmente porque querem saber um pouco mais, ou porque não entenderam sobre o assunto. Então eu separei oito perguntas que são as mais questionadas em relação à questão do tumor cerebral. Vou tentar ser o mais rápido possível para esse vídeo ficar enorme. Então vamos lá. Eu coloquei aqui aquelas perguntas. A primeira pergunta que as pessoas mais me fazem é como eu descobri que eu tinha o tumor cerebral. Eu já respondi isso no vídeo, eu tinha muitas dores de cabeça ao longo da minha vida, da minha jornada de trabalho, eu tinha muitas dores de cabeça. E na verdade eu não tinha nada a ver com isso, as minhas dores de cabeça não tinham relação com o estresse, tinham relação com o tumor. Mas eu nunca associei. Mas o que realmente me fez procurar um médico em relação a isso foi que eu tive uma duplicidade no olho. Eu olhava para cima e eu enxergava duplo, eu ainda enxergo duplo, porque foi a única sequela que eu tive, não melhorou, isso realmente se permaneceu depois da cirurgia. Eu enxergo duplo, e aí eu fui no oftalmologista, e o oftalmologista disse, não, você não tem nada no olho, você tem alguma coisa na cabeça. Ele foi bem objetivo. E ele pediu uma ressonância. E na hora que eu fiz a ressonância, em dois dias depois, o tumor era muito grande. Então foi assim que eu descobri que eu tinha um tumor cerebral. Então foram dores de cabeça, crises de dores de cabeça muito fortes, inclusive até de hospitalização. E, mais especificamente, o tumor prensava o nervo óptico, então automaticamente eu enxergava duplo. Mais uma pergunta que as pessoas fazem muito, e eu acho que até em função da circunstância da vida da pessoa quando ela descobre esse tumor. Se o SUS realiza cirurgias de tumor cerebral. Sim, o SUS realiza cirurgias de tumor cerebral. O único agravante do SUS é que ele prioriza as cirurgias. A partir do momento que você é diagnosticado com o tumor cerebral, eles começam a fazer análise se esse tumor é benigno, se é maligno, se pode ser feita essa interferência cirúrgica ou não. E eu não tinha e não queria tempo sobre isso. Então eu não fui atrás do SUS, mas era uma possibilidade. Existia possibilidade, só que de cara os médicos olhavam e já me diziam que eles tinham quase certeza do tumor ser benigno. Então eu sabia que eu poderia ir para a última fila de espera do SUS, porque eles tinham uma característica de um tumor benigno. E inclusive mandei minha documentação para Barretas, que é um dos melhores hospitais nessa situação. E eles me disseram isso, que provavelmente eu teria que aguardar que surgisse essa oportunidade de cirurgia. Por isso que eu não fui, eu não corri atrás do SUS. Mas sim, o SUS realiza cirurgias de tumores baseados na emergência que essa cirurgia aponta ter. Eu tinha uma emergência porque meu tumor era muito grande e já estava comprometendo meu tronco. mas ele tinha uma característica benigna, então por isso talvez eu pudesse ter que aguardar essa cirurgia. Então eu preferi fazer particular. Outra pergunta que as pessoas fazem muito, qual é o meu médico? Eu tenho prazer em dizer. O nome dele é Walter Costa. Ele mora em Goiânia. Ele tem um consultório em Goiânia, no Medical Center. Bueno Medical Center é o nome do consultório dele. E ele também opera no Instituto Neurológico, que foi onde eu me operei. Então ele é um médico particular. Infelizmente ele não atende por nenhum plano. Ele me fez a gentileza de colocar a minha cirurgia por um plano, mas a mão de obra foi particular. Eu tive que pagar. Apesar dele ser um médico muito, muito, muito conceituado, eu nem acho que ele foi injusto em relação ao preço que ele cobrou pela dimensão da cirurgia que ele realizou. Então para aquelas pessoas que querem ou precisam de um médico de referência, o doutor Walter Costa é sim o médico que Deus operou milagres através da vida dele. E eu tenho muito, muito orgulho dele poder ser meu médico, de quem é a pessoa que me acompanha em relação a isso. Outra pergunta muito questionada é porque as pessoas querem comparar. E tumores cerebrais, eles são muito específicos. O meu tumor cerebral chama... A pergunta é qual é o meu tumor? O meu tumor cerebral chama cordoblastoma de baixo grau. Cordoblastoma porque ele é um tumor de osso, ele é um tumor na base do crânio, no osso da base do crânio. E ele normalmente, ele dá no cóccix, ele dá na coluna, ele não é muito comum dar na cabeça. E de baixo grau, ele foi denominado de baixo grau porque ele era benigno, apesar de ter todas as características... Pelo contrário, os cordoblastomas são malignos, mas as características do meu tumor é benigno. E o médico não encontrou registros no Brasil, registros no Brasil sobre o meu tumor. Ele acredita que o único foi o meu, até então registrado na medicina do Brasil. Meus exames foram para os Estados Unidos primeiro, depois foram para a Alemanha, onde existiam alguns casos. Ele conheceu 20 casos, ele conseguiu levantar 20 casos e conseguiu registrar o meu como o primeiro do Brasil. Talvez até tenham outros. Cordoblastoma, sim, mas da característica do meu, no tronco, na base do tronco encefálico, ele não encontrou esse registro. E foi considerado de baixo grau por não se tratar de um tumor maligno, mesmo sendo cordoblastoma, e a maioria dos cordoblastomas são malignos. Se fiz químio ou radioterapia? Não. A químio e a rádio são orientados para pessoas que têm células cancerígenas no organismo malignas, então eles precisam matar essas células. E eu não fui diagnosticada com um tumor maligno, então eu não tinha indícios de células cancerígenas. Por esse motivo, eu não fiz quimioterapia e eu nem fui considerada uma pessoa com câncer, eu fui considerada uma pessoa diagnosticada com um tumor. A rádio, ela não foi eliminada do meu diagnóstico porque eles acham que eles nunca vão conseguir tirar todo o tumor cerebral. Apesar deles acreditaram na segunda cirurgia para tirar o que restou e fazerem uma radioterapia, uma radioterapia, para remover o que sobrar no osso do tronco, eles acreditam que talvez a rádio não seja eliminada, mas seria uma tentativa de eliminar total, eliminação total do tumor. Como foi a minha recuperação? Essa pergunta é recorde, porque muitas pessoas estão enfrentando esse problema do tumor e aí elas se questionam assim, ah, mas a minha mãe ficou induzida ao coma, ou meu pai, ele não está acordando, enfim. Pessoal, a realidade de tumores cerebrais é muito diferente das pessoas. O médico sabia e disse para a minha família que as 12 primeiras horas após cirúrgicas eram primordiais, porque eu tinha tido uma hemorragia de 4 horas, e o médico não sabia o quanto essa hemorragia poderia evoluir. Então ele disse, as primeiras 12 horas, passando o carro, que bacana. Então ele disse, as primeiras 12 horas ela pode vir a ter outros derrames, ela pode vir a ter outras hemorragias, então são cruciais. Só que existem sim registros de pessoas que não são acordadas logo após a cirurgia, pessoas que são induzidas ao coma, para não ter sequelas graves. Se o cérebro tiver inchaços, eles também induzem ao coma para não ter muitas sequelas, porque no meu caso eu não tive esses problemas. Então eu fui submetida à anulação da anestesia pós-cirúrgica e imediatamente o corte foi costurado. E aí eu acordei, eu já acordei, eu fiquei acordada na UTI, eu dormia e acordava, eu conversava com as enfermeiras. Então assim, a minha recuperação foi extraordinária, ele disse isso, mas é porque os tumores eles evoluem de maneiras diferentes. Não quer dizer que se a família ou você ou qualquer pessoa não acordar, ela vai morrer ou ela está indo. Não quer dizer isso. Eu tive uma recuperação sobrenatural e eles acreditam e dizem que é extraordinária porque eu não tive sequelas, porque eu não tive nada. Mas eu sabia que o poder de Deus estava agindo na minha cirurgia e na minha vida. Eu tinha convicção disso. Então assim, fé é o que determinou a minha recuperação. Eu sabia que eu estava bem porque Deus tinha cuidado de mim e ele tinha feito milagres do início ao fim da cirurgia. Então, não há uma regra para uma recuperação de tumor cerebral. Não há uma regra. Existe uma forma como eles lidam com cada tumor. Qual o meu maior milagre? De toda a história, eu tenho contado vários milagres desde a descoberta do tumor. Um deles foi o fato do tumor ser enorme e eu não ter sequelas, eu não ter perda de equilíbrio, eu não ter paralisia facial. O outro milagre foi que o médico desistiu de tentar estagnar o sangue e o sangue simplesmente parou. E ele disse que não sabe como explicar porque ele ficou quatro horas tentando estagnar o sangue e não conseguia. E eu sei que nesse momento foi o momento que Deus operou o milagre de estagnar o sangue. Eu não tive nenhuma sequela pós-cirúrgica e ele sabia e disse várias vezes que ele tinha quase certeza que eu ia ficar com a boca torta, com o olho caído, mas eu não tive nada. Eu simplesmente acordei e continuei conversando e ele ficou muito, muito admirado da forma como isso evoluiu. E esse foi um dos milagres. O milagre da recuperação, o milagre do estagnamento do sangue. Mas eu acho que o meu maior milagre foi realmente a descoberta da gravidez e da minha gravidez não tinha tido nenhuma complicação. O médico, quando descobriu a gravidez, ele disse que você não podia estar grávida porque eu tive que tomar substâncias radiológicas para determinar se o meu tumor era de sangue ou não. Então o médico disse que esse medicamento era muito forte. Eu tomei oito medicamentos pós-cirúrgicos durante 15 dias já grávida, sem saber. Então assim, meus exames eram todos negativos. Então por esse motivo, eu acredito que o meu milagre foi a minha gravidez, a minha gestação ter sido normal e a Melanie não tem nenhum tipo de indício de que eu tomei medicamentos tão fortes e que eu fui submetida a uma cirurgia nos primeiros dias de gestação praticamente. E o último, a última pergunta é como estou hoje? Essa é a recorde. Realmente, se vocês me perguntam como é que eu estou hoje, o que aconteceu, se eu já estou curada. Sim, Deus operou milagres da minha restauração, da minha cura, entre aspas, em relação à minha restauração. Eu tenho um tumor cerebral, o médico tirou 30% ou 40% do meu tumor. Ele insiste e continua repetindo a situação da segunda cirurgia e não é algo que a gente nega que vai acontecer. Ele tem dado um tempo em função da minha gravidez, depois da recuperação, do nascimento da nenê, da amamentação. Ele tem feito controles no primeiro ano de 3 em 3 meses e depois de 6 em 6 meses. Ele continua controlando. Todas as vezes que eu faço ressonância, o tumor continua lá. Ele está lá. Ele tem um crescimento muito, muito, muito devagar. Por isso, o indício é de que esse tumor tem mais de 10 anos. Pelo tanto que ele é lento ao crescer, mas eu estou bem. Eu tenho dores de cabeça, mas não necessariamente são relacionadas ao tumor cerebral com pessoas da amamentação. Talvez até tenha relação, mas não necessariamente. E então eu faço esse controle do crescimento. Como o crescimento dele é muito lento, o médico não se apressou a fazer a segunda cirurgia. Ele tem aguardado e analisado. Mas eu continuo repetindo para as pessoas que realmente a minha história é um milagre, que o diagnóstico de um tumor cerebral não é um atestado de óbito. Você não tem que encarar assim. Eu sei que agora não é tão fácil quando você descobre. Muitas pessoas mandaram mensagens dizendo que descobriram, que acabaram de descobrir. Eu sei que agora é a parte mais difícil. Acredite, vai passar. A pior parte são os primeiros meses. Depois você começa a se acostumar com a ideia. Vai fazer três anos que eu descobri agora, dia 10 de dezembro. e eu continuo convivendo com ele. Não vou dizer que é muito bom ter um tumor, mas eu vou dizer que hoje eu entendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que sim, que o tumor cooperou para muitas coisas em minha vida e talvez inclusive até para a minha maternidade, porque não era algo que eu estava planejando, mas Deus mandou. Então o que eu quero dizer para você é, além de responder todas essas perguntas e esses questionamentos que você possa ter, é que Deus não se esqueceu dos seus sonhos. Então repita para ele todos os dias, porque eu fiz isso. Durante muitos dias eu acordava e dormia dizendo Deus, eu ainda tenho muitos sonhos, eu gostaria que o Senhor se realizasse. E um deles era a maternidade, então Deus rapidamente escutou a minha oração. Eu orei e eu oro. Eu queria entrar numa ressonância e sair de lá dizendo não tem mais o tumor cerebral. Só que Deus não faz o milagre da forma que a gente quer. Ele faz outros milhões de milagres o tempo todo ao nosso redor. Então acredite, Deus já está trabalhando. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando ao seu favor. Então hoje eu vejo o diagnóstico do tumor de maneira diferente e eu entendo muitas coisas que aconteceram em minha vida através do tumor. Então eu não vou dizer que eu agradeço porque não é tão fácil, mas eu digo que entendo, eu entendo a permissão do tumor em minha vida e eu continuo acreditando e confiando e pedindo a Deus que continue me multiplicando nos meus dias, que continue me dando mais dias para viver com a minha filha, mas eu tenho entendido que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então continue confiando, continue orando. Se você foi diagnosticado com tumor cerebral, lembre, Deus está ouvindo todas as suas orações e Ele continua acreditando em seus sonhos. Às vezes você não vai entender o porquê agora, mas no futuro você vai entender o porquê que eu estou passando por isso. pessoal, então é isso, eu tentei responder de maneira mais rápida do seu pesado, o vídeo ficou enorme, mas as perguntas que mais as pessoas me fazem para poder talvez tirar dúvidas de algumas pessoas porque eu sei que esse momento é desesperador e eu também procurei, investiguei, pesquisei muito sobre tumores cerebrais quando eu descobri e eu espero que isso te ajude. Vou deixar na descrição os outros três vídeos, olha, a cachorra está querendo participar, os outros três vídeos vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar linkado aqui para você conhecer a história mais profundo e também vou deixar o meu contato. Estou aberta, você pode me ligar, você pode conversar comigo, tem muitas pessoas mandando e-mail para mim, eu tenho orado por muitas delas, especificamente me lembro de três, que sempre me mandam mensagem, me questionam coisas, me perguntam e eu tenho tentado ajudar da maneira que eu posso e a melhor maneira que eu posso orar por você. Então, é que Deus continue abençoando a tua vida e continue abençoando a minha também, continue orando por mim, eu ainda continuo lutando contra o tumor, mas agora de maneira mais tranquila, de maneira mais acertada, eu acredito. Então, a gente se vê no próximo vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história de milagre. Tá bom? Até a próxima. Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Eu precisava de um milagre Eu precisava de um milagre Eu precisava de um milagre